Buenas, você aí que curta aí a rede social aí junto aí com o professor Alguacir Portela, o mestre Alga aí, estou aí para trazer mais uns informes para você aí, aí esperamos aí que seguimos junto aí dentro de 2020. Estou trazendo esse acordeon, acordeona aí, como diz os gaúchos, né, esse acordeon, acordeona, gaita, sanfona, como vocês queiram, mas para nós aqui no sul até vamos pensar numa gaita, estamos aí com uma gaita oitenta abaixo, a tal da gaita paróquia, e essa gaita aí, então estou aqui para falar um pouco sobre ela, né, o que é uma paróquia, às vezes a pessoa fica em dúvida, ah, mas essa gaita não tem mercado, não vende? Vende, e tem mercado, e é uma gaitinha bacana, é uma gaita boa, mas é boa para aquilo dentro daquilo que você vai usar, onde você vai, o que você quer fazer, uma gaita que você quer aprender, você vai estudar, ou você quer tocar assim, para você se divertir, para você fazer sua festinha, fazer seu bailinho caseiro, vamos dizer, tocar em casa, tocar perto de uma churrascaria, de uma churrasqueira, né, não churrascaria, perto de uma churrasqueira e tal, a turma fazendo um churrasquinho, tranquilo, uma gaita excelente, não é uma gaita de pôr num palco para fazer show de jeito nenhum, porque já sabemos aqui que é oitenta abaixo, e a gaita para show deve ser cento e vinte, que são as gaitas completas, né, existem cento e vinte ou cento e quarenta, né, que tem a mais cento e quarenta, tem gente que comenta aí que tem cento e oitenta abaixo, eu nunca vi, se alguém souber uma gaita de cento e oitenta abaixo, traga para o mestre Alga ver, porque todo o meu tempo aí, mais de trinta anos aí lidando com gaita, eu nunca vi, mas diz que tem comentários aí que diz que existe uma gaita com cento e oitenta abaixo, não vi essa gaita ainda, agora com cento e quarenta, já vi, já usei, sei dizer o porquê dos cento e quarenta, já tem cento e vinte, ela traz mais uma carreira aqui, para usar os tons menores, que tem um jeito certo de tocar, se não tem, na cento e vinte tem que usar a menor, fazer o triângulo com o dedo cinco, com esse minguinho aqui, e no caso de uma com cento e quarenta, você usa da frente, fica mais fácil, né, então existe a Dallapé, uma gaita italiana com cento e quarenta abaixo, e existe também Paolo Soprani com cento e quarenta, e algumas outras marcas aí com cento e quarenta abaixo, beleza, agora vamos falar dessa aqui, rapidinho, olha, é uma gaita que tem sete registros, cada registro tem um som, ela tem três aqui nos baixos, e perfeita, né, uma gaita que está em estadio de nova, uma gaita que já foi usada, uma gaita que era de um aluno, lá de Rio Negro, que estuda comigo, e esse aluno passou por uma cento e vinte, né, porque já cresceu o conhecimento dele para tocar e tal, resolveu pegar uma cento e vinte, é um prazer dele, querer outra gaita e tal, beleza, e essa aqui, eu recolhi dentro do negócio, e já estou com ela para passar com um aluno, uma aluna minha, então amanhã ela está para ficar na mão de uma aluna minha de Araucária, então no trabalho que eu faço na Portela Escola de Música Araucária, e essa gaita vai com a aluna, onde ela vai dar continuidade, com certeza, por muito tempo, com essa gaita aqui, amanhã ou depois, se ela quiser investir, quiser pegar um instrumento melhor, quando ela começar a desenvolver, tocar uma aluna que está iniciando, aí ela pode pegar uma outra e fazer o que o nosso, meu aluno lá de Rio Negro fez, mesma coisa, mas uma gaita que está tranquila, inteira, inclusive acompanha a nota fiscal, ele pegou nove lojas, inclusive, e não podemos dizer então que essas gaitas, como tem gente que diz, ah, porque a gaita chinesa é de procedência, lógico, procedência da China, essa aí vem importada da China, e você acha aí nas lojas e tal, essas gaitas para negócio, agora o pessoal às vezes critica, não podemos criticar, um instrumento aqui, como você vai dizer que uma gaita dessa é ruim, olha, um folha aqui zerinho, um folha novo, a gaita está nova, ela não tem nenhum risco, não tem nada, a parte de fundo aí normalmente, que às vezes é o próprio folha, às vezes está tudo na escada, gaita que está inteira, o selo de marca, então completinha, uma gaita que alça tudo, alça de fábrica, tudo como veio, tudo fabricado na fábrica lá na China, mas os chineses sabem também fazer essas coisas, só que aquilo, você vai usar dentro daquilo que você quer para o seu estudo, então o som dela, olha, bem afinadinho, agora podemos dizer que não é um som, pode ver que não é um som forte, um som tranquilo, é uma gaita bacana, simples você tocar num lugar assim que você não vai incomodar ninguém, você vai estudar, para quem vai estudar, você entra numa sala, aí você estuda, não incomoda o pessoal que está em casa, ou que está num apartamento, quer usar num apartamento, tranquilo, vocês podem trocar rapidinho, a musiquinha já encerramos, já deu para ver, mais ou menos vamos mostrar aqui, por exemplo, essa primeiro, daí aqui, daí temos aqui, aqui temos, aí vem essa aqui, aqui, coloca uma barra, e temos isso, e vamos rapidinho, vamos pegar um som maior aqui, Beleza, então está aí, uma gaita aí, uma parote aí, claro que está com nós aí, para ver passe, mas já está reservada, espero que amanhã ela fica definida, para quem vai, e quem adquirir, não vai ter um instrumento aí, tranquilamente, um instrumento bonito e bacana, e vai poder fazer seus estudos, muito bem, obrigado, gente, fico agradecido, espero que, me acompanhe, bacana amanhã, convido a todos aí, sempre estou aí, toda segunda-feira também, nas minhas lives, através da Portela, muito quase quase, música em Araucária, fazendo uma live, a partir das 8h30, e no final de semana, estou em Rio Negro, também com aulas, aí convida, você aí que quer, aulas de música, aí procura o mestre de álcool, sem problema nenhum, na região de Araucária, e na região de Rio Negro, estou pronto a atendê-lo, ensinar da melhor maneira possível, não só executar o instrumento, como compor, fazer música, fazer arranjo, como tocar em conjunto, técnica, de baile, essas coisas todas, é só me procurar, que estamos prontos, a lhe ajudar, beleza? Um abraço a todos, e buenas!